Pega-a-zo para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pega-a-zo Vaporfly. Ora pessoal, hoje vamos ter aqui mais uma review, chamamos-lhe assim, eu vou-lhe chamar review. Inicialmente pensei em não chamar-lhe uma review, mas na prática acabei por fazer mesmo um género de uma review, por isso vamos-lhe chamar uma review. Ora, eu tinha aqui um carregador que é um EFEST LOOK V4, que foi o meu segundo carregador, digamos assim, a nível de vaping, que eu comprei há mais de 4 anos atrás. E efetivamente o que é que aconteceu? Uma das baias partiu a mola. E eu cheguei à conclusão que era a altura de substituir isto. Entretanto, fui à procura de carregadores no mercado, tentei ver um bocadinho o que é que se utiliza a nível de vaping e acabei por optar por este carregador que vou rever hoje, chama-se Opus BT-C3100, versão 2.2. É um carregador multi-bias que permite também carregar multi-baterias, inclusive aquelas pilhas normais, desde que sejam obviamente recarregáveis que nós temos lá por casa. Ora, nós vamos ver quais são as funcionalidades deste carregador. Vamos para a bancada, vamos fazer uns close-ups, tentar-vos mostrar a nível de material, de qualidade, de display, quais são as informações que existem e também quais são os modos que este carregador nos permite usufruir e qual a sua utilidade, uma vez que vamos falar um pouco disso também no final do vídeo, qual a utilidade destes modos para, neste caso concreto, para vaping. E depois vamos falar um bocadinho também dos prós e dos contras e dar-vos aqui a minha opinião relativamente a este carregador, que já agora foi enviado pela Gearbest para efeitos desta review. Bom pessoal, fiquem por aí, assistam ao vídeo e espero que gostem. Bom pessoal, então vamos ver a caixa do nosso Opus BT e este é o BT C300 versão 2.2 que permite carregar baterias de NICD, NIMH ou iões de Lítio, que são na prática as baterias que nós utilizamos para vaping, mas para além disso permite carregar as baterias ou as pilhas normais que nós utilizamos lá por casa, desde que sejam, obviamente, ONI-CD ou NIMH. Relativamente ao tipo de baterias que nos permite carregar, 10.340, 10.440, 14.500, 16.340, 18.500, 18.650, 26.650 ou 26.500. Este acaba por não ser todos os tipos, mas obviamente que estão aqui as mais comuns. Ora, no interior da nossa caixa vamos encontrar também o manual de instruções do nosso Opus BT, do nosso carregador, que vem em inglês. Aí vamos encontrar também um transformador, um adaptador de corrente 220 com conexão sem terra e que vem com um plug que vai encaixar no nosso carregador. Ora, este cabo tem 1,5m, ou seja, é bastante comprido, o que é sempre bastante bom e bastante importante caso queiramos ter o carregador um pouco mais longe da tomada de corrente. Ora, relativamente ao nosso carregador, ele tem 4 botões, um diz Mode, Display, Current e Slot. Ok, temos um visor LED que já vamos ver a funcionar e temos 4 baias indicando o positivo e o negativo em cada baia e um extensor para aumentar e diminuir o tamanho das baterias que nós possamos querer recarregar aqui no nosso carregador. Ok, estas molas parecem razoavelmente resistentes, ok, têm bastante força e os conectores também me parecem razoavelmente resistentes. Espero que sejam silver plated, por acaso não diz, não diz essa informação, tentem encontrar e não diz. Ok, na parte de trás do nosso carregador temos aqui uma ventoinha para refrigeração, já vamos falar um pouco mais sobre esta ventoinha mais para a frente. Ora, e temos uma entrada de 12V a 3A. Ok, na parte de trás do nosso carregador temos aqui alguns slots para refrigeração, assim como na lateral de cada lado. Ora, relativamente ao nosso carregador, ele permite-nos carregar diferentes tipos de baterias em simultâneo, independentemente de utilizarmos a baia que queramos. Ou seja, podemos carregar uma 26650 em qualquer uma das baias, por isso é um carregador que tem bastante espaço entre as baias, ou podemos carregar 18650, 18350 e eventualmente se quisermos as nossas AAA recarregáveis que temos lá por casa. Ora, isto em simultâneo e independentemente. Ora pessoal, vamos então ver aqui o modo de funcionamento do nosso carregador e que informações é que podemos retirar dele. Ora, a primeira função que vos vou mostrar é acender permanentemente aqui a luz traseira e para isso nós temos que clicar no botão display durante 3 segundos. Ora, por isso teoricamente nós temos a nossa luz de background permanentemente ligada. Ora, para desligarmos novamente esta função temos que carregar no botão display durante 5 segundos seguidos e automaticamente ele vai desligar a luz e aí vamos perceber que efetivamente está a luz de background desligada. Ora, vamos manter assim até para conseguirmos ver melhor aqui as funcionalidades do nosso carregador. Ora, quando o ligamos ele aparece nulo em todos os slots e esta informação obviamente quer dizer que não tem qualquer bateria colocada. Ou eventualmente se vocês tiverem uma bateria que esteja por exemplo avariada e colocarem esta informação nulo não se vai alterar. Desde que esta informação nulo não se altera. A bateria não estará eventualmente totalmente avariada apesar de poder ter outros problemas, nomeadamente carga demasiado baixa. Ora, relativamente a funcionalidades. Se nós clicarmos aqui no botão slot podemos alterar entre o primeiro slot, segundo slot, terceiro slot, quarto slot ou todos os quatro slots em simultâneo, ok? Relativamente aqui ao slot o que nos vai permitir é trabalharmos individualmente cada baia que nós temos aqui no nosso carregador ou trabalharmos todas ao mesmo tempo, isto no caso das nossas baterias serem diferentes ou serem iguais. Ora, relativamente a modos, a funcionalidades do nosso carregador. Nós alteramos a funcionalidade do nosso carregador carregando em Mode, ou seja, aqui no primeiro botão e depois de Charge temos Discharge, depois temos Discharge Refresh, depois temos Charge Test e temos Quick Test, ok? Nós já vamos falar aqui de cada uma destas funcionalidades individualmente. De qualquer maneira temos, ora, um modo que é Carregamento, ora, Descarregamento, ora, Refrescamento ou Refresh de Descarregamento, ora, temos Teste de Carga e temos um Quick Test, ou seja, um Teste Rápido, ok? Estas são as possibilidades. Já vos vou explicar cada modo individualmente e vamos obviamente começar aqui pelo modo de carga. E para podermos utilizar aqui o modo de carga, vamos ter que introduzir uma bateria. Ora, eu vou introduzir... Eu vou introduzir uma bateria e como vocês veem, automaticamente, a partir do momento em que eu introduzo uma bateria, nós temos o slot a pescar com a funcionalidade que temos inserida e a primeira informação que nos deu foi os voltos. Neste momento temos a informação dos miliamperes, ou seja, 498, neste caso, miliamperes. Esta informação que nós vemos aqui em miliamperes é a força de carregamento que nós estamos a induzir à nossa bateria, ou seja, neste momento que estará selecionado por defeito e o que vem selecionado por defeito para cada baia são 500 miliamperes de carregamento. Este carregamento, esta força de carregamento, pode obviamente ser alterada até 2 amperes, no caso de utilizarem só 2 baias até 2 amperes, ou até 1 amperes no caso de utilizarem as 4 baias. Ok? Ora, vamos novamente ver aqui esta informação e por isso nós precisamos de retirar a nossa bateria e voltá-la a colocar. 3.41 volts é a informação desta bateria e para alterarmos a informação de carregamento, temos que nos primeiros 6 segundos em que colocamos a bateria, alterarmos aqui, clicarmos aqui no botão Current. Ok, ele não deu tempo e por esse motivo, mesmo que eu carregue em slot, ele já não vai deixar alterar a informação do slot, uma vez que na prática o ciclo está iniciado. De forma que o que temos que fazer é, naqueles primeiros 6 segundos em que ele faz a verificação da bateria, temos que, ele vai começar a pescar e nesta altura temos que, obrigatoriamente, nestes 3 segundos, escolher então a carga, a força que queremos dar à nossa bateria. Podemos escolher entre 200, 300, 500, 700 miliamperes, 1 amperes, 1 amperes e meio e 2 amperes. Ou seja, nós podemos até 2 baterias carregar a 2 amperes de potência esta bateria. Pessoal, atenção que as baterias não devem ser carregadas com carga máxima, por exemplo, 2 amperes, de uma forma persistente. Vocês devem tentar carregar as baterias com uma carga lenta, 500 miliamperes é efetivamente o ideal, mas na prática, quanto mais lentamente vocês carregarem as vossas baterias, mais tempo de vida útil as vossas baterias irão ter. Ok? Dito isto, nós estamos a carregar esta bateria a 2 amperes e agora podemos alterar aqui as informações que nos aparecem no visor. Neste momento temos a força de carga, ou seja, 2001, 2001 miliamperes, ou seja, 2 amperes. Ok? E se clicarmos no botão display, ele vai-nos alterar a informação. E clicamos no botão display, a segunda informação que aparece é a voltagem, ou seja, esta bateria tem 3.49 volts. Se clicarmos novamente no display, ok? Ele vai-nos dar a informação do que é que já carregou em miliamperes, do que é que já carregou nesta bateria. Ou seja, ele atualmente já carregou 42 miliamperes da bateria a 2 amperes. A próxima opção que nos aparece carregando em display é o tempo total, ou seja, nós temos 0.02, que é o tempo que estamos aqui nesta operação, o tempo de ciclo. Ok? Com esta informação vocês vão conseguir no final saber a voltagem em que a vossa bateria ficou carregada. Teoricamente deverá ficar a 3.20. Quantos miliamperes é que vocês carregaram totalmente da vossa bateria? Quanto tempo é que isso vos demorou? Tudo informações muito úteis. Ok? Isto é a força de carga, já tínhamos visto aqui esta função. Relativamente à função de carregamento, na prática é isto, e são estas as informações que nós podemos obter. Ou seja, força de carregamento temos a 2 amperes, a voltagem da nossa bateria 3.51 volts, ela vai carregar muito rapidamente, uma vez que está a 2 amperes. Temos o total de carga que foi carregado na nossa bateria, o tempo de corrido. São as informações que nós podemos obter no modo de carga. Ora, vamos ver então aqui os outros modos e para isso vamos carregar aqui no botão de slot, ele vai passar para o segundo slot. Ora, eu vou já mudar o mode para discharge. Ora, vamos colocar a nossa bateria, ele vai nos dar a voltagem e vai nos perguntar qual é a corrente que nós queremos descarregar a nossa bateria. E vamos dizer que vamos querer descarregar a nossa bateria a 700.000 amperes. Ora, no modo de descarga, efetivamente o que vai acontecer é ele vai descarregar a nossa bateria. Isto obviamente que não servem muito para as nossas baterias de lítio, uma vez que não têm efeito de memória. Mas, mais uma vez, se vocês utilizarem aquelas baterias ou aquelas pilhas que têm lá em casa para os brinquedos dos miúdos, se quiserem evitar esse efeito de memória, podem, obviamente, descarregar as baterias antes de as voltar a carregar para iluminar completamente o efeito de memória. Ora, no caso de querem descarregar uma bateria de lítio, também o podem fazer, ele vai descarregar até 2.8 volts. No caso de uma pilha normal, ele vai descarregar até 0.8 volts. Ora, e temos o modo de descarregamento, ou seja, discharge. Ora, vamos alterar aqui mais um slot, ora, e vamos alterar aqui o mode e vamos para o próximo modo que nós temos aqui. Ora, que é um discharge refresh. Ok, pessoal, efetivamente este modo é bastante útil para as baterias de viping. Ora, na prática, o que é que ele vai fazer? Ele vai descarregar a nossa bateria durante 3 ciclos, ou seja, vai fazer 3 ciclos de descarregamento e carregamento da nossa bateria. Ora, o que é que isto vai permitir? Vai permitir que qualquer eventual efeito de memória ou qualquer perca de capacidade que a nossa bateria possa ter estado sujeito, ou por estar muito tempo sem utilização, ou por efetivamente ter sofrido algum tipo de undercharging, obviamente que dentro dos limites ainda aceitáveis, até 2.5 volts, que é o que eu aconselho, apesar de poderem ser descarregadas um bocadinho mais baixas sem qualquer problema, acho que abaixo de 2.5 devem ser recicladas. Ok, e isso vai permitir com que ele vá novamente recuperar a capacidade da nossa bateria na totalidade, ou seja, ele vai descarregar a nossa bateria durante 3 ciclos, carregar durante 3 ciclos, e depois vai emitir aqui no display a informação de qual foi a capacidade que ele recuperou em miliamperes neste processo. Ok, pessoal, vamos aqui meter mais um slot. Ok, e vamos ver o próximo charge test. Ok, ora, na prática este também é uma informação útil, este modo o que é que ele vai fazer? Ele vai na prática descarregar a nossa bateria, até ao limite mínimo da bateria, e vai voltá-la a carregar. E neste processo, no final, vai-nos dar a informação de quantos miliamperes é que ele carregou na nossa bateria. Ou seja, vamos imaginar que esta bateria é uma bateria de 2.500 miliamperes, e que ele vai fazer este processo de descarregamento da bateria, e vai voltar a carregar e vai-me dizer quanto é que carregou na minha bateria. Se, por exemplo, eu tiver aqui só 1.500 miliamperes no final deste teste de carregamento, deste teste de charge, quer dizer que esta bateria está a 50% da sua capacidade de carga, e eventualmente deve-se considerar e começar a pensar numa substituição. Ora, vamos passar aqui para outro slot. Ora, eu vou ter que tirar aqui a bateria uma vez que ela está em processo de carregamento. Ora, e vamos mudar aqui para o próximo mode, que é um Quick Test. Ora, este Quick Test permite-nos exatamente saber qual é a resistência interna da nossa bateria. Ora, e no que é que esta informação nos ajuda? Ora, nós sabemos que uma bateria de iDrain deve estar entre os 30. Esta informação é dada em miliohomes, salvo erro. Ora, e nós sabemos que uma bateria de iDrain deve estar entre os 30 e os 80 miliohomes. Ou seja, se, por acaso, a vossa informação, quando vocês estiverem a testar as vossas baterias, aqui no Quick Test, der-vos uma informação muito alta, tipo 200, 300, 400, 500, quer, efetivamente, dizer que essa bateria não é uma bateria de iDrain, é uma bateria para ser... que são as baterias que nós indicamos para ser utilizadas, por exemplo, nas lanternas ou em outras utilizações que não sejam, por exemplo, indicadas para vaping. Ora, pessoal, relativamente ao carregador, eu já falei no que tinha a falar, agora, nós temos aqui uma questão que vos queria falar, que era a ventoinha. Ele tem um sistema de segurança que vai permitir com que evite sobreaquecimento, inclusive ele tem segurança de sobreaquecimento a 60 graus, e a partir dos 60 graus ele reduz a força do carregamento, ou seja, os miliamperes do carregamento, independentemente do que está selecionado, para evitar aquecimento. E temos aqui uma ventoinha, e vocês podem ouvir, ela está a trabalhar. E eu acho isto importante, porque eu, quando pensei em adquirir este carregador, uma das coisas que me preocupou na altura foi, bom, esta porcaria tem uma ventoinha, tem um cooler, tem um ventilador, e isto vai fazer um grande achabascal. Eu vou-me calar aqui durante alguns segundos e vocês vão tentar ouvir. Ok, pessoal, é assim, por exemplo, no silêncio da noite, se vocês tiverem isto ao lado dos ouvidos, este barulho vai-vos incomodar. Mas posso-vos dizer que é extremamente silenciosa, faz muito pouco barulho, e faz um arrefecimento muito útil aqui para o nosso carregador, especialmente quando ele está com carregamentos de peiragens um pouco mais altas. Ok, pessoal, relativamente aos modos e às informações que nós podemos obter do nosso carregador, na prática, são estas. Ora, eu não tenho muito a acrescentar. Eu tenho um vídeo sobre baterias. Vocês podem vê-lo, provavelmente, aí a aparecer no vosso ecrã, se clicarem aí na setinha para baixo. Nesse vídeo eu falo sobre qual é a importância destas informações que vocês podem ver aqui, nomeadamente a voltagem e os miliamperes de capacidade da vossa bateria e as vossas diferentes capacidades. Pessoal, vamos para um face-up e vamos talvez falar aqui um pouco e fazer aqui a nota de introdução final sobre este nosso carregador. Ora, pessoal, foi este o close-up aqui do nosso Opus BT, ou seja, um carregador para baterias indicado para vaping. Inclusive, eu recomendo-vos, se tiverem que adquiriram um carregador, que adquiram um carregador destes. Existem outros no mercado, mas eu acho que não ficarão mal servidos com este carregador. Nomeadamente, temos 4 baias disponíveis e por 25€, está na Gearbest a 25€ neste momento, acho que realmente não se justifica estar a dar 10€ por um carregador dos chineses sem qualquer informação adicional, sem LCD, com segurança duvidosa. Apesar de não estar aqui a criticar quem o faz, na prática o que interessa é que o carregador funcione, carregue as baterias, mas se eu sou dessa opinião relativamente, o que interessa é que funcione, também sou da opinião que quando se trata de baterias, há aqui uma ou outra questão de segurança que não devem ser descuradas. E vocês com um carregador destes, por um preço bastante acessível, conseguem ter todas essas informações e mais algumas informações adicionais que eventualmente poderão ser-vos úteis. Eu comecei por dizer que não iria fazer uma review, depois, entretanto, o vídeo tornou-se uma review. Vamos rever e vou-vos dizer os prós deste carregador. Ora, prós. Carrega todo o tipo de baterias, ou seja, quer as espilhas que nós temos lá em casa, para os comandos de televisão, para os brinquedos dos miúdos, quer as nossas baterias de vapor, por isso é um all-in-all, funciona com tudo. Ora, outro pró são os vários modos que temos disponíveis. Outro pró é o facto de ter um LED, com uma série de informações que são pertinentes. Na sua grande maioria, há ali coisas que não nos interessam, mas na sua grande maioria, todas as informações que o carregador disponibiliza são pertinentes para o vaping e para as baterias de uma pessoa que vaporiza. Outro grande pró são as questões de segurança, nomeadamente as proteções sobre aquecimento, que é uma coisa que vocês não vão encontrar num carregador de 10 euros, nem pensar se aquilo aquecer, derrete, queimou, lixo, obviamente, mas este carregador está preparado com proteções de sobre aquecimento e um cooler para fazer o arrefecimento. Por isso, outro grande pró é efetivamente as proteções que este carregador tem. Outro grande pró são os modos disponibilizados, nomeadamente há aqui três modos adicionais que eu acho que são importantes. Um é o Discharge Test, que na prática vai carregar a nossa bateria completamente e depois vai descarregá-la para nos dar a indicação de qual a carga que a nossa bateria suporta. Outro é o Quick Test, que nos vai permitir saber a resistência interna da nossa bateria e este mod serve para quê? No caso de nós termos dúvidas, espero que ninguém tenha essas dúvidas ainda, mas por acaso vocês têm uma bateria lá em casa e têm dúvidas se efetivamente a resistência interna da bateria está preparada para um wide drain, ou seja, para um fornecimento de alta potência que nós necessitamos para o vaping. Vocês poderão testá-la no carregador e obter essa informação. E outro dos modos pertinentes é o modo que vai fazer três ciclos de carregamento-descarregamento ou descarregamento-carregamento das nossas baterias até terminar, o que vai efetivamente fazer com que seja possível recuperar, por exemplo, uma bateria que esteja parada há muito tempo sem carga ou eventualmente uma bateria tenha descido um pouco abaixo da carga recomendada e não tenha conseguido recuperar a totalidade da carga. Ou seja, este modo permite-nos na prática recuperar ou no fundo fazer uma manutenção, uma bateria que vocês tenham há mais de seis meses, por exemplo, e que já tenha perdido ali alguma capacidade de carga com os carregamentos e recarregamentos constantes, com este modo vocês na prática, dentro obviamente da capacidade da bateria, vão conseguir fazer essa recuperação. Por isso, um grande pró para estes três modos adicionais. Ora, para além disto, este modo permite-nos ler a voltagem da bateria, é um pró, e permite-nos selecionar várias capacidades de carga. Ora, permite-nos selecionar 200.000A, 300.000A, 500.000A, 700.000A, 1A, isto para quatro baterias em simultâneo, e depois, se utilizar apenas duas em simultâneo, ainda permite 1.5A e 2A. Ora, no que é que se reflete esta seleção de potências? Reflete-se, obviamente, no tempo de carregamento. Eu refiro, quando fazemos o close-up, pessoal, não exagerem no carregamento a altas amperagens das vossas baterias, isto não lhes dá saúde nenhuma, e obviamente vão perder tempo de vida, mas se, por exemplo, eu tiver quatro, como já me aconteceu quando tinha menos baterias, tiver quatro baterias nas covos, e entretanto acabar a bateria no mod, como é que eu vou resolver a situação? Vou esperar seis horas para carregar uma bateria a 500.000A, ou vou fazê-lo em duas horas e um quarto a 2A? Há aqui, obviamente, uma escolha que tem que ser feita, sabendo que isso pode prejudicar, especialmente se for de forma contínua, o carregamento 2A, 1.5A, pode prejudicar a vida útil da vossa bateria, inclusive, é que cada bateria tem uma amperagem recomendada para carregamento sem perca de vida útil, e isso pode ser consultado nas tabelas do Moots, ele tem lá toda essa informação, mas temos que concordar que é muito útil ter aqui a possibilidade de carregar uma bateria de 3.000A em 3 horas, a 1A, ou uma 2.500 numa hora e meia. Já agora, se não perceberam aqui a associação, isto é muito simples, ou seja, uma bateria de 3.000A ser carregada a 1.000A, ou seja, 1A por hora, obviamente vai demorar 3 horas. Se for carregada a 500.000A, obviamente vai demorar 6 horas. Ou seja, uma bateria de 3.000A de capacidade, como é, por exemplo, o caso das LG Castanhas, como é, por exemplo, o caso agora das novas VTC6 da Sony, vai demorar 6 horas a 500.000A, mas se for carregada a 1A já só vai demorar 3 horas. E, obviamente, se for carregada a 1.500A e a 2A irá demorar ainda menos tempo. É por isso, relativamente à potência de carregamento, acho que é um pró muito grande termos a disponibilidade de podermos escolher entre todas estas potências de carregamento, que se podem adaptar às nossas necessidades, e, obviamente, no caso de haver uma... Apesar de não ser recomendado fazê-lo, volto a repetir, constantemente, havendo uma emergência, eu posso carregar, sem qualquer problema, duas baterias a 2A, se o fizer uma vez, por exceção, isso não vai prejudicar o tempo de vida útil dessas mesmas baterias. Bom, pessoal, estávamos a falar dos prós. Enorme capacidade, porque carrega até 2A de seleção de potência de carregamento, e enorme versatilidade na possibilidade de escolher várias potências de carregamento. Ora, relativamente à prós, não queria deixar de referir que, apesar de ser um transformador que tem um cooler integrado, ele é extremamente silencioso. Extremamente silencioso. Eu não vou dizer que é quase impossível de ouvir, uma vez que já sabemos que isto, por exemplo, se eu estiver a dormir com o carregador mesmo encostado na orelha, é provável que eu oiça com baterias a carregar, é provável que eu oiça aquele murmurinho da ventoinha. Mas eu posso-vos dizer que ele é extremamente silencioso, o que para mim foi um grande pró, até porque eu não estava à espera que fosse tão silencioso como, na realidade, é. Ora, outro pró que vou dar é, na realidade, o facto de trazer um cabo de 1,5m, que é um cabo bastante extenso, ou seja, se traz cabo com fartura, não traz um daqueles cabinhos pequeninos, como muitas vezes nos é apresentado. Ok, relativamente aqui a contras. Eu acho que há aqui 3 ou 4 situações nas opções, no menu, que realmente para mim são contras que podiam ser melhorados. Nós só temos ali 6 segundos iniciais. Quando nós colocamos uma bateria, automaticamente ele entra em modo de seleção. Se nós não selecionarmos nada nos próximos 6 segundos, ele vai iniciar o ciclo. E a partir do momento em que inicia o ciclo, já não é possível mudar algumas opções, nomeadamente os parâmetros. Eu acho que 6 segundos é pouco, até porque isto não são, na prática, 6 segundos. Porque a primeira informação que ele nos dá não é a potência de carga. Ou seja, só aqui ele perde praticamente 2 segundos de informação. E quando começa a pescar a potência, que é a altura em que nós queremos alterar ali dos 500 miliamperes que vem por defeito, se quisermos, mas eu, regra geral, utilizo muito, neste momento, 700 miliamperes. Acho que é uma força de carga razoável para as baterias que eu utilizo com mais frequência, que são o Sony VTC6 e VTC5A. Por isso utilizo com bastante frequência 700 miliamperes. Mas estava-vos a dizer, às tantas, aqui ele já entrou no ciclo e depois de ter entrado no ciclo, temos que retirar a bateria, esperar ali um bocadinho que ele limpa a memória, voltar a colocar a bateria e vamos novamente para o ciclo. Ora, isso para mim, acho que é um ponto negativo. Eles deviam de aumentar aqui um bocadinho mais o tempo de seleção ou, eventualmente, permitir que, nos 30 segundos seguintes ao início de carregamento, por exemplo, fosse possível, através do slot e do current, alterarmos aqui a capacidade de carga da nossa bateria. Outra questão que eu acho que, efetivamente, acaba por ser aqui um contra que poderia ser melhor, é tudo contras relativos. Atenção. É o facto dos botões nem sempre responderem como é esperado. Muitas vezes eu carrego no botão e ele não responde. Apesar de ouvir o clique, apesar de ouvir o clique, porque os botões, quando nós carregamos, fazem um pequeno clique, não há resposta do carregador mediante esse clique. E isso às tantas enerva-me aqui um bocadinho e aborrece-me um bocadinho, por isso, para mim, é um contra relativo. Ora, pessoal, e foram estes os dois contras que eu acho que poderiam ser melhorados? De resto, estou muito satisfeito com o carregador. Acho que preço barra qualidade é uma excelente opção. Está a um preço fantástico. Desculpem lá, um carregador de 4 baias, 25 paus. Pá, pura e simplesmente, é muito, muito, muito bom negócio. Ora, pessoal, relativamente a este vídeo, espero que tenham gostado. Se por acaso gostarem destes assuntos um pouco diferentes do normal, do vaping, deixem-me um like no vídeo, deixem um comentário se acharam que é pertinente, se acharam que este vídeo vos pode, por exemplo, ajudar a adquirir um carregador no futuro. Se por acaso são novos no canal, não se esqueçam de subscrever, apoiem os canais em português e, como habitualmente, podem acompanhar-me nas redes sociais que vão encontrar na descrição do vídeo. Ora, na descrição do vídeo vão encontrar também um link direto para este carregador na Gearbest, que, mais uma vez, me cedeu este equipamento para eu vos poder estar a mostrar e, obviamente, no futuro, a estar a usufruir dele. Pessoal, fiquem bem, até breve e vem para lá.